É impressionante, você se segura aí, tá? Na cadeira, no sofá, onde você estiver. Conversando lá na produção, já falaram sobre um pouquinho do que é esse primeiro bloco. Muitos acidentes, muitos acidentes. Eu vou começar com o Fantônio Peço aqui, ó. Seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente com um ônibus na BR-418 em Carlos Chagas, no Vale do Mocuri. Aí, ó. 54 estudantes e dois motoristas viajavam no veículo que seguia para Porto Seguro, na Bahia. O Fantônio Peço está chegando com detalhes. Ô, Fantônio, é aquelas caravanas, né, Fantônio? Aproveitando aí esse feriado que teve aí de Dia das Crianças, dia 12. Fantônio, que notícia ruim, hein? Você vai atualizar pra gente a informação de um momento. Por favor, meu amigo, bom dia. Bom dia, Encomendos. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Encomendos, desse acidente são 56 pessoas que estavam dentro desse veículo. Apenas um dos motoristas não teve ferimentos, dispensou o atendimento. E aí foi montada uma força-tarefa com o Corpo de Bombeiros, SAMU, a Polícia Militar, Polícia de Meio Ambiente, ambulâncias de prefeituras das cidades vizinhas ali a Carlos Chagas foram empenhadas para socorrer essas vítimas. Nós temos aí algumas imagens do ônibus tombado. Esse ônibus, ele saiu da cidade de São Tiago, fica lá próximo a São João do Rei, a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte, e tinha como destino a cidade de Porto Seguro, na Bahia. Era uma excursão de estudantes que concluíram uma fase da sua preparação escolar e ganharam de presente essa viagem a Porto Seguro. O motorista, ao chegar aí nesse trecho, no quilômetro 95, ele perdeu o controle direcional do veículo, saiu da pista pelo lado direito, voltou, atravessou a pista para a contramão e aí o ônibus tombou. Os passageiros foram resgatados pelas equipes do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, com a ajuda de populares. Até mesmo um caminhão foi utilizado para poder ajudar no resgate dessas vítimas que saíram pelas, passaram pelas saídas de emergência. E aí os colegas também ajudaram, Nicomédias, todas as vítimas foram levadas para o hospital em Carlos Chagas, onde foram atendidas, pelo menos seis graves foram transferidas para o hospital Santa Rosália, em Teoflotone. Ninguém, vamos deixar bem claro, Nicomédias, ninguém nesse acidente corre o risco de morrer, mas foi uma situação bastante traumática. E o tenente Arnapablo Lacerda, que é o comandante da Polícia Militar Rodoviária de Teoflotone, tem as informações a respeito desse caso. E o motorista alega que aqui nesse trecho que ele deparou com o veículo na contramão, teve que pisar no freio e a partir daí ele não se lembra de mais nada. A 418, a via, ela passou por uma reforma ultimamente. O ocorre que essa via é uma via de 80 km por hora, é uma via de velocidade baixa. E assim, gente, não é incomum as pessoas aí transitando em alta velocidade, com situação de imprudência. Nós não estamos falando que isso aqui foi o caso agora, porque a gente não tem essas informações e ainda não temos dados fáticos para comprovar isso. Mas não é incomum as pessoas aqui abusar da questão de velocidade, tendo em vista aí a condição boa de trafegabilidade da via no momento aí com asfalto novo. Tem uma equipe do DR aqui que é responsável também pela fiscalização do veículo. Já foi feita essa verificação se esse veículo está autorizado a fazer esse transporte passageiro? Ainda é prematuro ainda, nós estamos coletando aqui as informações. Temos diversas informações já, mas algumas ainda são precárias ainda. O primeiro momento aqui, a gente preocupa muito com as questões das vítimas, né? A questão do atendimento, o melhor atendimento. Então, assim, essa equipe do DR, ela deslocou para cá no sentido de nos atender. Vai também estar verificando essas questões aí. Mas, assim, a gente não tem essa informação até o momento. Nicomédias, vale ressaltar ainda que foi montado um mutirão que envolveu várias secretarias da Prefeitura de Carlos Chagas, mais entidades de classe, instituições, voluntários, para apoiar essas vítimas que chegaram ao hospital, precisaram algumas de hotel, alimentação, apoio psicológico. Então, tudo isso foi montado com apoio das cidades, além de Carlos Chagas, também Nanu, que enviou reforços para poder acolher essas vítimas. O prefeito de Carlos Chagas empenhou todo o apoio às vítimas. E, na manhã de hoje, essas pessoas, aquelas pessoas que já estavam em melhor condição, já começaram a voltar para casa, mas ainda tem muitas pessoas internadas. Nós estamos aguardando o balanço oficial a respeito do número de pessoas internadas em Carlos Chagas e em Teoflotone. Pelo menos seis vítimas de ferimentos graves, sem risco de morrer, estão internadas em tratamento. Nicomédias, vale ressaltar que a MGC 418 foi reformada completamente nos seus 177 quilômetros pelo governo de Estado de Minas Gerais. Está em ótimo estado de conservação, então agora caberá às autoridades a avaliação do que aconteceu, o que provocou esse acidente e, evidentemente, daram apoio às vítimas, que estavam... Era para ser uma alegria, uma felicidade, Nicomédias, mas, infelizmente, teve esse acidente. É, Fantoni, eu passei recentemente por essa via, até comentei com os meninos aqui da equipe. Realmente, a pavimentação está toda, a gente diz, top, com excelentes condições de trafegabilidade, mas aí o tenente fez uma ressalva que não é incomum as pessoas estarem com velocidade excedente. Não obstante a pista já estar em bom estado, a velocidade limite da pista continua a ser 80 por hora, então precisa conservar. Claro, ele fez essa ressalva de forma geral, ele não estava apontando a esse acidente em específico. Ele teve todo o cuidado de falar isso aí, e eu também quero endossar. Nós não estamos falando desse acidente, a gente está falando do que a gente vê. Como a pista está boa, a vontade é acelerar, mas não é assim que funciona, né? Essa matemática costuma dar bem errado. E aí você está falando de um grande susto, Fantoni, de um sustão desses alunos, né? Que receberam como medalha, como coroação de um fim de etapa com destaque, a viagem. E estavam na deles, faziam a viagem. Foi um sustão para os familiares, mas você há de concordar comigo que a gente poderia estar falando aqui, talvez, de uma tragédia sem tamanho aqui, né? Sem tamanho, porque enquanto o ônibus vai para lá, vai para cá, vai para cá até capotar, até deitar na pista, né? No caso. Se vem ali um veículo maior, que é comum nessa rodovia, olha lá, caminhão e ônibus lá. Olha lá a carreta passando. Então, imagina se há esse encontro. Estaríamos falando aqui de uma grande fatalidade, né? Fatalidade sem precedentes. Graças a Deus, isso foi evitado. Mais uma vez, agradecer aqui, em nome dos familiares, né? E amigos aí das vítimas, né, Fantônio? Ao prefeito Carlos Chávez, que você citou aí, o suporte que ele tem dado, né? E a todos os demais que montaram esse complexo. E quando acontece um acidente assim, correm algumas frentes, né? A primeira frente é o socorro. Socorro é evitar o máximo possível de dano às sequelas físicas dessas pessoas que ali estão. Essa é uma frente. A outra frente é o trabalho pericial. É ele que vai apontar a velocidade e tal, tal, tal. E a outra parte é a parte do DR, que é a parte de fiscalização das condições de como é que estava esse ônibus para efeito das regras que devem ser exigidas ou aplicadas a esse tipo de transporte. Mas está aí, a gente vai aguardar. Continua acompanhando de perto esse caso, viu, Fantônio? Obrigado, Fantônio Peço e Vitor Cui.